Meu nome é Rick Nóbrega, eu sou do site Deu Clique, que é para um público jovem, igual a minha amiga da Capricho, e eu quero perguntar como que você acha que você faz para conquistar essa nova geração, a geração Z, se é pelas danças, se é ainda pelo bate-cabelo ou pela sua presença nas redes sociais, principalmente no TikTok? Eu sou ruim de rede social, eu sou muito boa. Pois é, eu acho assim que eu estava percebendo no meu trabalho, eu estava estudando, e assim, eu vou lá no passado, e as coisas lá do passado ainda estão muito atuais. Eu olho os figurinos e digo, gente, parece que esse figurino não é do passado, parece que ele é de agora. E realmente me assustou um pouco assim, quando eu vi o meu público se renovando, mas eu não estou conhecendo essas pessoas. Tem muita gente jovem, né, que acompanha o meu trabalho agora, diz o que está acontecendo. E aí eu fui, falando, vou ter que se atumir, né, fui revendo as coisas, e disse, gente, realmente, as coisas ainda são, o que a gente conseguiu fazer lá atrás, ainda está moderno para o dia de hoje, né. Então, dançar daquela maneira, dançar num salto, jogar cabelo e tudo mais, e eu ainda consegui fazer isso até hoje, né, é um desafio muito grande. Isso se chama milagre, né. Eu acho que é isso que atrai, eu acho que é isso. Mas é que a Joelma é o estilo atemporal. Você vê, figurino, era tudo do passado, do agora, nunca sai da moda. É atemporal. A gente tem mais uma pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta, eu queria complementar a pergunta dele, porque você acabou de lançar uma música que você mesmo falou que fez uma coreografia mais fácil. Foi. E também serve para um TikTok também. É, todo mundo está pregando aqui. Foi pensado nisso, né. É uma forma. Para todo mundo, tanto criança, né, e tudo mais, estão dizendo que não está tão fácil assim, mas está fácil assim, gente. Está bem fácil. E é uma forma de você se conectar também com esse novo público, né, que está ali no TikTok. Isso, isso foi intencional, foi intencional. Estou ouvindo. Gente, essa camisa aqui eu ganhei dela. Ah, muito obrigada pelo vídeo que você mandou. É que gostou? Amei. Ah, não. É que uma vez eu te encontrei na hora, eu lembro, você lembra? Eu lembro. Você, gentilmente, super cansada, após o show, você mandou uma mensagem para a Fátima. Eu lembro, eu lembro disso. Eu lembro. Eu lembro dele para você. Lembro, lembro. Lembro, eu estou te prometendo que eu vou lá visitar. Aí eu vou cantar para vocês, tá bom? Sabe por que eu estou aqui? Para te falar, todo mundo lá está querendo a tua bota. A minha bota? Eita! 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 Eita!